Olá a todos! Recentemente, fiz um vídeo flechando o PikaScript numa BluePill, com apenas 64 KB de memória flash. Manifestei meu interesse em flechar também no microcontrolador Winner Micro, devido a sua documentação fraca, e também devido a falta de uma imagem MicroPython ao microcontrolador, aliada a uma RAW também fraca, que fazem com que o PikaScript seja uma alternativa que viabilize o uso desses microcontroladores, de forma que eles se tornem mais populares. Percebi que o W806 possui suporte total ao PikaScript. Em vídeos anteriores aqui no canal, eu até baixei o template do W806, mas não sabia onde encontrar a SDK para compilar o arquivo de projeto que vinha no repositório. Até que o Sr. Ang Lee, mais uma vez, me ajudou recomendando procurar o arquivo Leia-me do W801, e lá eu vi que realmente existia uma ideia para essa família de microcontroladores. A IDE se chama CDK e está disponível no site da T-Head Semicondutores. É o mesmo site onde você pode baixar a Tushen GNU para a arquitetura C-Sky, que é a dessa família de microcontroladores. Eu já falei sobre esse assunto nos vídeos que eu fiz no canal sobre esses microcontroladores, mas eu realmente não sabia que a T-Head disponibilizava uma IDE para isso. Uma notícia boa é que ela disponibiliza também um core para o QEMU, debugger e outras ferramentas de desenvolvimento. A ruim é que, infelizmente, a IDE deles, chamada CDK, serve apenas para Windows. Eu até tentei instalar numa máquina Linux usando o Wine, mas sem sucesso. Estamos aqui no site da T-Head, e vamos fazer o download da IDE para compilarmos o PikaScript no W806. Infelizmente, precisamos nos cadastrar para fazermos o download. Feito o download, basta instalar a IDE no computador. Como a IDE já está instalada no meu computador, vou pular esse passo. Feita a instalação da IDE, vamos baixar o template do PikaScript para o W806. Uma vez baixada a IDE e o template do PikaScript para o W806, vamos entrar agora na raiz do repositório template do PikaScript para o W806. Vamos abrir a IDE no nosso computador. Procurar o arquivo de projeto que encontra-se na raiz do nosso repositório de template e abrir com nossa IDE. Para obtermos a imagem do PikaScript, basta compilar o projeto na IDE, clicando no botão de compilar. A imagem se encontra na pasta Output do template. Para fazer o flash, fiz um pequeno makefile chamando o programador, que também vem junto no template, na pasta Tools. Com a placa de desenvolvimento do W806 ligada ao computador através do conector USB, vamos realizar o procedimento de flash. Neste momento, devemos pressionar o botão de Reset no microcontroador. Vou deixar indicado aqui no vídeo de qual botão estou falando. Com a gravação concluída, vamos agora verificar se o Python está funcionando na placa. Vamos acessar o microcontroador via o art através do put. Eu aproveitei o arquivo de configuração da BluePill do último vídeo e fiz um outro igualzinho para o W806, trocando apenas a porta serial do Windows, que era diferente. Dando Reset na placa, o microcontroador para de imprimir os caracteres C e passa a realizar o boot. E, como podemos ver, temos um Hello World. Para acessarmos o terminal REPL do PicaScript em Python, vamos alterar o programa de boot main.py. Percebemos que o main.py possui um loop, onde ele liga e desliga um pino na placa. Vamos comentar esse loop para ele terminar a sua execução até o print do Hello World. Vamos usar o compilador do main.py para transformá-lo em C e, em seguida, compilarmos com a IDE novamente. Feita a compilação do novo arquivo main.py, estamos aqui na IDE para compilarmos novamente o projeto. Fiz a limpeza do projeto para que a IDE apague os arquivos de saída e seus objetos e partiremos para a compilação. Feita a compilação, estamos aqui novamente na pasta de saída para fazermos o flash. O procedimento é idêntico ao que fizemos da última vez. Feito o flash, vamos acessar novamente o microcontroador via o art através do put. E aqui podemos ver que depois do Hello World, a placa entra em modo REPL. Vamos fazer um pequeno teste. Aparentemente, está tudo funcionando corretamente. Vamos definir uma breve função. E aqui tivemos um problema na declaração de funções, mas as funcionalidades básicas do Python estão funcionando. Gostaria de agradecer a atenção de todos e até a próxima.